Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saiba como comprar ingressos para o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors na Bombonera. O Corinthians informou como será a venda de ingressos para o duelo contra o Boca Juniors, que acontecerá no próximo dia 17 de maio, às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do grupo e da Libertadores. As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pela plataforma www.fialtorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física. Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente para membros do programa Fial Torcedor, nos planos Minha Torcida, Minha Vida, Minha História e Minha Cadeira, pelo valor único de R$ 130. A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, e ela será encerrada às 23h59 do dia 11.05. Caso haja disponibilidade de ingressos depois desse prazo, novas prioridades referentes à pontuação do Fial Torcedor serão abertas e comunicadas. Segunda-feira, 09 de maio, a partir das 11h, abertura para os membros adimplentes do Fial Torcedor, que tenham a partir de 60 pontos terça-feira. 10 de maio, a partir das 15h, abertura para os membros adimplentes do Fial Torcedor, que tenham a partir de 55 pontos. Retirada de ingressos Todos os ingressos poderão ser retirados no posto de atendimento do Fial Torcedor, localizado na sede social do Corinthians, Rua São Jorge, 777, Parque São Jorge, São Paulo, SP, nas seguintes datas e horários, quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13 de maio. Das 11h às 20h, a expectativa é que 2,5 mil ingressos sejam destinados ao torcedores corintianos em La Bombonera. Tendo em vista que no jogo da Neoquímica Arena, onde os chineses foram derrotados por 2 a 0, a torcida, a Argentina teve direito ao mesmo número de ingressos.